Onde mais aí pessoal passar uma chuva ali naquelas barraquinha tô indo ali nas flecheiras ó e a chuva vem pesada ali ó já começou a desfiar lá na frente vou passar a chuva ali caçar um localzinho para me abrigar aqui nas barracas aqui do Riacho Ferrão porque senão vou molhar tudo aí ó quer dizer molhado já tô na que eu tomei banho mas aí tem tem as coisas vou levando aqui e tudo e eu ando sem a a capa né aí eu vou abrigar ali enquanto essa chuva passa vem forte bem pertinho já desfiando ali ó aí o mazão de flecheiras ó chuva forte o tempo bonito tamo no inverno de 2024 mas ainda bem que tem as nossas barraquinhas aqui da galera aqui em emboaca flecheiras de outras regiões um telhadinho aqui legal para a gente passar a chuva de baixo tem ninguém não mas eu peço licença aqui vai passar essa chuva e vem forte o quanto isso eu vou quanto ela não chega vou aproveitar para mostrar aqui as barraquinhas aqui do setor né aqui a chegada do Riacho Ferrão rotatória das praias aquele limite de município de Trairi chegando aí no mar estamos aqui a 12 13 quilômetros da cidade de Trairi você que vem de Fortaleza e já veio para essa região sabe né e tem que atravessar a cidade de Trairi para chegar até aqui cidade Trairi não foi construída na beira do mar próximo da praia fica a 12 13 quilômetros aí mas flecheiras e guajiru que é tá logo ali na frente onde tá chovendo tá crescendo bastante muitas obras muitas casas chique né de gente que tem dinheiro de verdade Trairi também tem mas aqui em flecheiras principalmente vem os gringos né investe alto aí nas obras tanto para eles comprar vender para outros né não só gringo brasileiro brasileiro também aqui investe alto né as construções são lindíssimas ali em flecheiras como muitos já conhece né quem não conhece que tá chegando agora no canal vai ter oportunidade ainda de ver os nossos vídeos agradeço aí pela sua inscrição e a chuva chegou chuva chegou estou aqui aqui embaixo desse telhadinho aí essa barraquinha aqui na chegada do riacho ferrão tem vários vídeos aí no canal sobre esse riacho você ativa aí as notificações você vai ver muitos vídeos aqui da chegada desse riacho explorei bastante aqui é esse riacho ferrão né que é uma benção benção de deus maravilhoso aí eu deixo o link caso que é postado você já vai ver aí no primeiro comentário na descrição os vídeos sobre esse riacho e a chuva chegou pessoal fiz o certo de vir para cá e é muita chuva vou passar ela aqui nas barraquinha daqui a pouco eu chego lá na frente nas flecheiras e aí já vou filmar alguma coisa aqui no canal para vocês galera a chuva vem dentro vem aqui debaixo ó chuva tô aqui já bem no final por causa do vento né mas não tem problema tô tranquilo aqui ó tô tranquilo tô bem protegido aqui da chuva aqui debaixo e aí o fete enxuto só fica enxuto aqui no no finalzinho aqui do telhado aqui para esse lado ó mas já serve demais e aí também é lona lona plástico e dá também para passar chuva lá mostrar aqui de novo o tempo ali ó chovendo demais ali em flecheiras ali na frente dá a impressão que vai clarear um pouco ali ó bem no centro do vídeo dá para ver as nuvens mais abertas mas o tempo fechado aqui e para ali também ó aí não tem como um riacho desse aí não aumentar a força da água né porque não para de chover por muito tempo não demora um dia aí chove ontem por exemplo foi muito sol no trairi um dia de sol mas a gente já espera que o mês de abril seja assim mesmo né muita chuva e a chuva tá querendo dar aqui uma trégua o tempo ali já tá começando a clarear um pouco aí eu vou já seguir viagem pessoal e olha lá como já tá abrindo ali um pouco a chuva existe mais um pouco mais longe dali né e aqui tá já também começando a aparecer as nuvens só que é assim né vai dar uma trégua essa que já chegou e depois vem mais ela tá passando o ente ali ó nunca passou a chuva né debaixo do uma árvore debaixo de um coqueiro que inclusive é perigoso né mas assim numa barraquinha dessa é bom demais viu e já passou chuva passou vou aproveitar agora certo obrigado pessoal vou fazer companhia aqui a nós aqui nesse momento vamos seguir viagem aí valeu galera só serenando devagarzinho aqui já dá para mim a viagem até o sol não sei se dá para ver aí já surgiu ali ó valeu 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 até breve com mais vídeos aí no canal obrigado pessoal valeu o e o o o o o o Amém.